E aproveitando que eu tô gravando essas histórias aqui pra vocês, gente, tem um monte de gente levantando falsas, né, falsas, como eu posso dizer, convicções, dando certeza de coisas que eu não falei, eu só quero dizer que Deus, ele tá vendo tudo, tá? As pessoas que se levantaram pra começar a julgar antes de ouvir a minha opinião, vai se arrepender, porque Deus, ele tá vendo tudo, e o que cobra, quem cobra não sou eu, é Deus, ele que se encarrega de cobrar. Que as pessoas fazem de errado, de mal, contra o seu próximo, vai pagar, entendeu? Ninguém viu eu me levantando pra dizer nada contra meu irmão, por tudo que ele passou, não me pronunciei, porque não tenho nada que pronunciar. A minha amizade com ele é a mesma, continua a mesma, nos amamos, como irmãos, como amigos e confidentes. Eu não tenho nada que venha aqui me pronunciar do que aconteceu com ele. As pessoas acham que porque a gente é YouTube, a gente tem que falar sobre tudo, não vou falar nada, nada é sobre o que ele passou, é ele e Deus. Ele desabafou, ele tá certo contra a vida dele, e é respeitar e acabou, amo ele. Porque as pessoas estão acostumadas com bafafá, mimimi, sabe, com conversação, e eu não vou dar essa azadia. Se vocês querem saber sobre tudo, vai lá no canal dele que ele tá contando tudo. Eu não vou ficar aqui abrindo stories nem vídeo pra falar sobre ele, não. Entendeu? O que eu tenho de falar com ele, eu falo com ele. Se eu tenho de apoio, eu apoio ele. Eu não preciso provar pra ninguém que eu apoio, se eu deixo de apoiar. Não preciso. Entendeu, gente? Então eu acho que é um direito meu não me pronunciar quando eu não quiser. Eu não quero falar nada sobre esse assunto. Independente de qualquer situação, ele vai continuar vindo na minha casa, Eu vou continuar indo na casa dele, vou continuar amando ele, apoiando no que for preciso. Ele é meu irmão, independente de qualquer coisa. Agora as pessoas são tão curiosas, e que o mensagem de hipocrisia vai ficar falando que Ah, não falou nada, porque não apoia, porque tá de mal, porque já intrigou com ele. Pare com isso, isso é ridículo.